do Partido da Mulher Brasileira. Exato. Nesse dia em que o doutor Vinícius, a Délio, o Fábio Novo, o Amadeu, vocês mostraram ontem aqui, à noite também, você debateu com o Ananias aqui na rádio, no Ciência Política, o Franzé mostrou ali uma contra-ofensiva. De que forma? Participou deste evento do Partido da Mulher Brasileira, onde recebeu o apoio dos pré-candidatos do partido. A gente tem um registro, você pode colocar... Pronto, a Nájila já colocou. Aí a gente tem o Tiago Vasconcelos, suplente de deputado estadual e vários pré-candidatos. Eu vejo ali o Fofão, por exemplo, que foi candidato, vai ser de novo. Ele recebeu o apoio do ex-vereador Major Paulo Roberto, que o Silas Freire trouxe aqui em primeira mão, que vai disputar novamente a Câmara. Ele não disputou em 2020 para apoiar o vereador Leonardo Eulálio, mas eles romperam em seguida. E ele recebeu também o apoio do suplente de vereador do PSDB, Ítalo Barros. Eu conversei com o Ítalo e ele disse que considera o Franzé um grande nome e que sim, que ele está apoiando a pré-candidatura dele a prefeito. Lembrando que o Ítalo, ele ainda é do PSDB, né? Então é um tucano dizendo abertamente que ele considera o Franzé como esse nome. E o último registro é do Major, acho que a Nádia vai colocar agora, que é ex-vereador e vai ser novamente, não escolheu ainda o partido. Pronto, está aí o registro. Foi uma contra-ofensiva visível, né? Do Franzé. Ananias traz agora a movimentação de Rafael, que é a manchete dele, em torno dessas disputas internas no partido dos trabalhadores. Pois não, Ananias. Exatamente, Amadeu. Tem um fio aí com alguns fatos que aconteceram nessas últimas 24 horas, da noite de anteontem até a noite de ontem, onde Rafael disparou comandos e a gente vai ver as reações. Primeiro tem a imagem, que é a imagem do acerto, do acordo entre Rafael, doutor Vinícius e Fábio Novo. Imagem, informação, trazida em primeira mão pelo Ari Carvalho, na sua coluna no portal Meio Norte e ainda na noite, é de anteontem, está aí. Doutor Vinícius reafirma que a sua saída se deve às pesquisas. Eu até lembro que a Cintia disse, o PT vai ignorar quem está em primeiro nas pesquisas. O PT pode até ignorar, mas o governador não. E essa posição do governador tem essa questão das pesquisas. Mas tem mais do que isso e a gente vai entender. Está aí os três com o legalzinho. Depois, já no outro dia, isso foi à noite, já no dia de ontem, o governador recebeu aí no Palácio de Karnak, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, do PDT, que também é pré-candidato a prefeito, dentro dessa base do governo. E ao receber Enzo Samuel, claro, ele foi dar a informação, foi dar a notícia, foi dizer, olha, doutor Vinícius desistiu, vai apoiar Fábio Novo. E aí, a reação do Enzo Samuel, você vê pela imagem, que é uma reação de permanece dentro desse grupo político, sem divergência, vai continuar trabalhando e vê o que acontece na frente. Mas não reagiu negativamente a esse informe do governador Rafael Fonteles. Depois, tem no decorrer do dia, o encontro também no Palácio de Karnak, quando o governador lançou aquele Pacto para a Juventude, um programa excelente, inclusive, que vai abrir muitos empregos para os jovens. E lá teve o encontro com o Franzé, e tem a imagem. Esse foi o encontro do Franzé. Essa é uma publicação que saiu no perfil do Franzé, no Instagram, ou seja, não foi publicada pelo governador, foi publicada pelo presidente da Assembleia no seu perfil, governador, que é muito instagramável e aí sempre posta tudo, mas não postou registro como presidente da Assembleia e você vê aí na foto, tem um distanciamento. Olha o ananinha! Não tem um joinha, né? Não tem um joinha. Eu conversei com várias pessoas sobre essa situação e, de fato, tem um hashtag chateado do governador com relação a Franzé Silva pela forma como o processo foi conduzido pelo presidente da Assembleia. O governador também recebeu, nesse mesmo dia, tudo nesse fio, o suplente de vereador Décio Solano, do PT, que é irmão de Merlong Solano. Vamos ver se tem joinha? Tem joinha! Apoiava o Franzé, não? O Décio? Não, não, não. Ele estava, assim, ele ia ser anunciado como o Franzé para os próximos dias. Ele estava na cota já de Franzé Silva na questão de fazer o anúncio. E aí, qual foi a apuração que eu fiz? O governador chamou na catraca, né? Fechou essa adesão de Décio Solano a Franzé Silva, pelo menos, por enquanto, está de Standby. Então, chamou na catraca, quer dizer, recui. Recui. E aí, pela sinalização positiva, aparentemente é isso. O Décio ainda não está confirmado nesse apoio. E, por fim, houve o encontro já da transição de Rafael Fonteles com Temístico dos Filhos. O vice-governador assumiu o cargo de governador porque o governador viajou. E, claro, eles conversaram também sobre o político, conversaram sobre essa decisão de doutor Vinícius. E a minha apuração aponta para... Olha, você talvez esteja vendo aí um caminho para Temístocles indicar o vice, já que o MDB não tem nome, e Temístocles indicar Lucie como vice de Fábio Novo, já que mantém relação muito próxima os dois, não só de Temístocles com Lucie, mas de Temístocles também com Bárbara. O nome de Fábio Novo como candidato ajuda e ajuda muito nisso, porque Fábio Novo tem boa relação com Lucie, tem boa relação com Bárbara, tinha boa relação com Firmino e era elogiado por Firmino Filho. E, por fim, há, nesse momento, nessa mesma semana, um movimento ali que preteriu a Bárbara, quando o senador Ciro Nogueira esteve aqui, não confirmou nada, recuou, e não à toa, na mesma semana, há essa definição de Fábio Novo. Lembrando que a única hipótese de que Lucie entre nesse circuito seria a Bárbara preterida pelo Grupo Ciro. Sim, sim. A única hipótese é essa, né? Sim, porque se ela puder ser candidata pelo Grupo, ela vai ser. E a mãe vai junto, dependente. E a mãe vai junto. Se não for, a mãe no MDB, e ela entra para o Ciro. Então, abre-se a possibilidade deste plano B. Mas, por ação, vamos trabalhar para trazer Bárbara e Lucie para este apoio a Fábio Novo. O Ari traz imagens de agora. Onde é isso, Ari? É na Cacimba Velha, zona rural de Terezinha. Havia uma dúvida, inclusive foi motivo de manchete aqui no programa, se o suplente deputado federal Fábio Abreu estaria ainda ou não estaria com o Franzé. Ele está aí, é uma de várias fotos. A gente tem ali o Gilberto Paixão, ex-vereador do Diretório Municipal, voz forte no Diretório, do lado do Franzé, e Fábio Abreu, que discursou, inclusive, nesse evento. Tem o Francisco Salles, também do Diretório Municipal. Aí o Franzé mostra que continua com a maioria no Diretório Municipal e que continua com o apoio de Fábio Abreu. Sobre aquela foto do Enzo com o Rafael, o que eu apurei, Anania, Cíntia, Marta e Amadeu, é que aquela foto esconde uma decepção. O presidente da Câmara, ele não sai do grupo, ele continua com o governador, ele fica com o governador, mas ele esperava que o movimento de desistência do Vinícius fosse acompanhado de uma sinalização de que ele, Enzo, poderia ser o nome. E essa sinalização não veio. O que veio foi de apoio a Fábio Novo. Então, ele foi descansado, feriado em Barra Grande, com essa chateação. E tem uma fonte que me faz uma observação realmente importante, que colabora com isso, Ari, que o Enzo não reproduziu a foto no perfil dele. Exato. As redes falam muito hoje em dia. É verdade. Olha só, mas eu vou querer saber sobre... Porque o Ananias aqui, você viu que ele plantou, Ari? Sim. A semente? Da Discord. Plantou, plantou valendo. Discórdia familiar, inclusive. Ele plantou valendo. Não, do...